Pouco com fogo, o que é isso? Mas eles são muito tímidos Ah, eu lembro desse cara Então não é essa missão não, é a próxima Provavelmente Você viu né, eu sou um homem casado né, muitas aventuras Toma Eu queria jogar armadilha aqui, mas não deixa Sei lá porquê É o pior que vai entender, os gatos É mó tímido, mas na hora de dormir Eles deitam ali comigo de boa Pelo menos um deles Tchau 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 Solado, Niube. Praga da lentidão, projeção de força, só o Hadouken, tem arqueiro pra caramba, ele vai ter que ver aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tranquilo. Demorou, mas voltou, né? Esperamos que melhor dessa vez. De quem você quer se proteger, soldado? Você está acusando um homem honrado. Eu tento matar as pessoas inocentes por algum ritual. As outras não, e tudo se tornou de mal. O que me diz, Sir Hector? O cara é pica mesmo, tá? O Senhor vai guiar a minha mão. Hmm... Isso pode servir de um objetivo mais alto. Caraca, de mosquito do inferno, mano. Sabe aquele mosquito do calor, velho? Cara, está lotado aqui, cara. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Aí tem gente, hein? Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até faltou uma granada mesmo, viu? Vamos lá. Vamos lá. Só vou conseguir acertar dois. Acho que tem aliado esses aqui. Acertar até aliado é complicado. Vamos lá. 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 O que eu estou fazendo, eu admito. Eu preciso limpar esse lugar. Eu preciso limpar esse lugar. Ei, você pode restar na terra. Se não me engano, a batalha final da missão era aqui. Aqui repousam os inesquecíveis. Que seus nomes sejam para sempre envoltos de glória. Sir Avastan, o bravo. Sir Calod, o implacável. Sir Perinfall, o sombrio. Não está certo. Não está certo. O Senhor, o Senhor, O Senhor, o Senhor! 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 aqui e joga para longe e deixa lento aqui vai vir outro de full plate o caralho, é para dar over botou errado, botou errado vou deixar aquele cara fraco agora, que claramente é mais problemático vou jogar a armadilha aqui para ele e outro aqui perfeito ir para cá, overwatch para baixo joga ele para longe de novo do seu lado Nilba e rapaz do seu lado Nilba vou deixar o cadáver pegando fogo pelo menos eu vou deixar o cadáver eu vou deixar o cadáver por desculpa ah, esse foi o Tincancolinho velho o cara é protagonista do anime né João pode pôr se eu fosse o protagonista do anime eu ia falar para todo mundo se ajoelhar que foi? o que é que? é o que? sua sorte, ou o combate bruxo 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 Exatamente, cara. 100% edge. Esse cara vem por aqui. Vem pra cá. Na verdade, dá overwatch. Você, vamos descer pra cá. Pra cá. Pronto. Agora que eu percebi que tem uma puta tabela do Excel na direita ali, com todos os estados do inimigo. Só que tipo, eu tô cagando pra eles. Inclusive, eu acho que eu deixei a minha câmera aqui. Por que eu não tapo aquele negócio ali? Olha lá. A puta tabela do Excel na imunidade de sangramento e imunidade de veneno. Só vi agora, é isso. Eu tô basicamente só clicando, velho. Por que eu tô falando aqui no celular? Não precisa pensar muito. Pim de mapa. Pim de mapa. Tipo... Tchoo! 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 Estourar essa arqueira aí Por um pontinho Então mano, não sabia que ele em camera só tinha zumbido É igual os zumbis do The Last of Us lá, João Da série que foi se enterrando Não, mas tem alguma coisa do gráfico que tá me incomodando Eu queria saber o que que é Acho que é esse aqui Granulação Eu acho que é esse Nem precisava bater naquilo Nem precisava bater naquilo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nunca fica uma linha bonitinha assim com o cara aqui de Batman O que é isso? 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 O que éressado? O que é isso? Eu peço um tiro Eita! Essa aí não ia ter tempo de eu chegar nela de qualquer jeito Vai de boa Você está morto Por que você me abandonou, Senhor? Ah, eu aguento mais com a torcida mesmo Ah, eu aguento mais com a torcida mesmo Nós estamos terminando com a torcida Nós devemos ir para as torcidas por uma vez A cursa está devendo lentamente E o terra está expulsando os perdidos Eles estão acordados Cuidado Eu não tenho medo Reanimados de noite Great warriors Esplêndido Vamos Que isso? Que isso? O que me derrotou do morro O que você está falando perdido? O que levantou os mortos Para recrutar uma armada para Camelot Senhor Eu quero saber mais sobre isso Eu fui levado para a resta Como campeão reconhecido Agora eu sou apenas um púpeto Trabalhado Por um ritual inundável Eu ainda lago para a batalha Mas eu não lago para a luta Para qualquer um Mas eu Mesmo Escolhe seu campeão Para uma última Bota de noite O cara quer um duelo O cara quer um duelo? Vamos duelar Vamos duelar Eu confio no ser morto X1 Nilba A gente já prepara um overwatch que ele vai ir para cima Bimba Agora toma dois Dois Perfeito Perfeito Deny Mais um Mais um Ih, que aconteceu? Finalmente Agora eu posso restar De novo Top 10 duelos Top 10 duelos É, Top 10 duelos É, Top 10 duelos Por que você me fez assim? Porque dessas acusações Não há preço muito caro para pagar para Avalon O Senhor me desculpe E o sono O Senhor Desculpe Levou Desculpe Desculpe Teste Desculpe 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 Meu Deus Do Meliodas lá? Sei não, viu? Você provavelmente não me lembra de Britannia, Mordred. Eu não era um guerreiro naquela época. O Boku no Hero morreu, por quê? Cancelaram o anime? Ah, tá chatão, mano. Assim, até aquele arco do Dark Decoo não falou pra caramba. Achei muito fraquinho, mano. Agilidade. Pô, eu quero que bate bastante. O Sir, não é o Balin, é o Sir Kay. Ah, pra ser sincero, o Boku no Hero acabou a graça, depois teve aquela primeira luta do All Might lá. Pra mim, pelo menos, né? Porque, tipo, mano, ali eu já vi o All Might no ápice. Aí o All Might tipo assim com uma bosta, tipo, o All Might era tão legal e esse cara destruiu o All Might. Muito armadura esse cara aqui, hein? Não tem perigo para o All Might. Não tem perigo para o All Might. O All Might lá do Boku na peste. Queria usar o... 100% dele lá com a mina nas costas. Depois que dali acabou a graça, velho. Porque, tipo, você já viu ele no máximo? O que você vai ver agora? Eu acho que! Onde está você! SMI que os trabalhos! Onde está você? Onde está você! A partir do lowericity em segundo lugar. Eu estou esperando a sua ex-meção! Onde está Legends! Onde está você? Onde está você! Onde está o Xbox? Onde está você? Onde está você? É para você? Ela mandou uma gíria brasileira que vocês Vocês viram Jesus da Cruz? Essa gíria brasileira O Boku Loureiro é a mesma coisa do Nanatsu Porque eu só assisti o Boku Loureiro até hoje Por causa dos personagens secundários Não é por causa do principal Tipo o Red Riot Os caras que endurecem As flores Ninguém consegue ver Sua luz O que é isso cara? O que é isso cara? Estou aqui só esperando na maciota. Seja sempre curto, Sr. Lecter. O que é isso? Vou continuar no que eu não quero aqui, não vou fazer nada não Sei lá que ele vai atirar do bolso ai Esse ai ta morto Labaru, briga pelo fóssil, bem vindo Volta lá pro fundo Fica lento ai Nio, antes do seu rei Deixa eu voltar não Pronto Além que eu sofri tanto nesse combate que eu mereci de jogar Por que eu sofri tanto? Tchau 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 Será que é a perda permanente de vitalidade? Mesmo que seus homens merecem se distrair, proibir a bebida e julgo em que melote por um mês, ignorar o acidente, cobrar uma multa dos cavaleiros pela confusão, proibir a bebida, a vitalidade e a resistência é a penalidade física dos heróis, receber dano que reduz a vitalidade é um problema grave, pois isso pode causar ferimentos persistentes e por fim a morte, após as missões toda a armadura e todos os pvs perdidos são restaurados, mas dando a vitalidade requer tratamento no hospital de que melote, aqui você pode restaurar a vitalidade perdida pelo herói selecionado, no tratamento sem custo 20% da vitalidade máxima do herói é restaurada após cada missão concluída, mas os heróis tratados devem permanecer no hospital, você também pode curar a vitalidade dos heróis em um turno por uma taxa adicional de ouro, é basicamente Darks Doom. Ah, precisa de 500 negócios pra tratar o cara? Aí é osso, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, que saudade, meu parceiro, agora eu quero jogar uma campanha de Warhammer Co-op, rapaz, já tentei tantas vezes... A questão não é nem querer jogar, a questão é que o jogo não quer que você jogue mais. É a direita? Peraí que eu já olho, então. O herói detecta armadilhas inimigas de uma distância em casa para expor essa percepção do herói. ... ... Pode ser, pode ser. Essa armadura aqui é boa pra ele, hein? Eu acho. Ah, é bom, é bom. O que você tem aí? Bom, já tem ocultar. Bônus surpresa metido por mais duas casas de movimento após a revelação. Bônus surpresa meto em 20%. É bom dar uns técnicos, cara, né? Armadilho de urso reduz os PA de dualidade que ativou em 2. Essa é bom também. E aquela capinha ali muito louca, peraí. Onde o que você tem aí? Mais 2 de dano por um turno depois de usar uma habilidade de movimento. Tá. Grátis uma missão. missão... Peraí lá. Deixa o cara se tratar aí. Não, esse aqui é o jogo do Rearthur, meio que um ex-con. Um ex-con da vida do Rearthur. Waldersen, que que é isso? Esse joguinho do quê? Tô precisando de mais 100zinho aqui, velho. Tchau. 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 O Sontuário pode ser benéfico. O Sontuário Blackwood sempre teve uma reputação forte. Mas, após a chuva, a floresta se tornou mais perigosa. Os rumores de algo estirando no escuro, chegaram aos olhos do Sontuário Ivan, uma Daringe Hedge Knight. Desde que você entrou na terra, a mistura ópica está cobrada as árvores. Nós não sabemos o que está ocorrendo atrás do fogo, mas o que aconteceu lá, precisa ser tratado. Espera. O que está acontecendo? Eu sento um vento escuro, mudando além de uma vaga invisível. É velho. Eu nunca senti nada assim. Vem cá mosquito, vem cá. Oh, você pobre soles. Você morre! Eu tenho suficiente de você! É, era aqui mesmo. Era exatamente essa missão aqui. Que bom que arrumaram. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Eu acho que ele está morto. Vamos ver se ele está morto. Eu posso tomar mais. Eu posso tomar mais. Espera. Antes de você entrar mais perto, me diga. Você é verdade? Você tem um jeito estranho de experimentar companheiros cavaleiros. Porque se você é real, então você deve estar preocupado. Você foi caído aqui, só como eu. Eu sou real, acredite em mim. Mas qual o problema dessa floresta? É impossível escapar essas florestas. Primeiro, se sentiu... exilirante. Agora eu estou ficando com dor. Quem é você exatamente? O que você está fazendo aqui? Eu sou Suryvain. E eu faço o que eu sempre faço. Eu estou tentando encontrar aventura e talvez uma mulher para ficar em amarelo com. Duvido muito que esse seja o melhor lugar para isso. Essa é a coisa mais idiota que eu vi todos os últimos tempos. Você pode estar certo. Essa é a minha pior aventura. Em mais maneiras do que uma. O que é exatamente o que você está buscando aqui? Eu queria encontrar a presença que está assustando essa floresta. Em vez de, eu tive que enfrentar a minha pior noite. Que isso? Uma feiticeira? Uma rainha eférica? Meu antigo nemesis. O maldito Sr. Godfrey. Só pode estar brincando sobre o pior pesadelo no Cavaleiro? A única luta que eu nunca perdia foi com ele. Foi há muito tempo e... ainda me assustou até hoje. Literalmente, como você vê. Só pode estar brincando. Bem, ele não pode ser o verdadeiro Godfrey. Isso é por certeza. Esse é o que eu tenho... Eu não estava falando de uma duela. Eu prefiro estragar das sombras. Eu sou um grande marksman. E eu ainda não posso ganhar. Então... Você acha que eu estava recluso para entrar nessas cerdas em um rosto? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se você entrou na bruma amaldiçoada... Não será possível salvar manualmente por algum tempo. Seu progressa está sendo salvo automaticamente. Então tá né? Sobvio. Você acha que eu estava recluso para entrar nessas cerdas em um vim? Eu posso ver isso. Mas eu não me preocuparia. Eu sempre fico em problemas e então cheio de sorte em minhas marcas Boa sorte. War faded Espera... Essa batalha parece familiar. Algo aconteceu comigo aqui. Deve ter sido emocionante... Mas... O que foi? Agora eu me lembro. Minhas desculpas Você sabe que eu adoro jogo por turno assim Fique a dor Faça sua mente Eu estou aqui para servir Ninguém pode estar em meu caminho Do jovem ali Do jovem ali Essa é a segunda live Toma Fique... Fique... Sá... Fique... E aí tio, boa noite. O que é isso aqui? Ah, causa da unidade em linha reta, ok. Outra fogueira, tá suave, precisa parar não. E aqui tem algum combate. É, não tem como fugir desse combate aqui. Mais pra cima. Então, manda bala, né? Que totem. Onde o cara viu um totem aqui, mano? Três pontinhos. Acho que eu tô falando de totem, mano. Entende nada, hein. É, vai assim mesmo, velho. Acho que ela já mata no pastor. Foda que é essa neblina, velho. Atrapalha um bocadinho, viu? Boa. Boa. Tem uma armadilha aqui, mano. Tchau. 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 O senhor e senhora? O senhor? Eu sou o Camelot. O cara foi... O que é esperto? Não é suficiente Quase Quase O que é isso? E para cá primeiro O que estamos esperando? Ah, é esse Tottenho Eu acho que estava isso Você vai fazer, não se preocupe Caraca, o que foi isso? Tomei muito dano Tomei muito dano Tomei muito dano Tomei muito dano É, esquece Dá bater esse cara sem seu universo Pergou tomar um ataque de oportunidade sem eu ficar aqui. Você deu um porradão nele. O cara é morto. Vou recuperar um negócio aqui, vou ter que deixar uma galera na enfermaria depois. E passou direto a armadura. É muito verdade. Veja lá! Veja o que é que vamos pegar tudo! Uma caça, irmãos! Quem vai usar isso? Olha lá! Veja lá! Eu devo confessar, eu nunca pudesse refusar o romance. Isso me causou muita dificuldade no passado. Então eu decidi evitar o romance. E então o que? Eu ainda estou em problemas. Não vale isso. Olha! Ah, aqui. Eu estou orgulhoso pelo dono do Senhor. Esse monstro serve Godfrey. É muito perigoso chegar muito perto com ele. Não, não. Eu estou em serviço, meu senhor. Preciso! Ah, doido de ficarmos mandando soltar a distância dele então. Você é meu witness. É hora de alimentar as ravens. Ah, não. Ah, não. 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 Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah... Ah, estáミ. Ah, não. Ah... Ah, não. Ah! O que é isso? Seja armadilha aqui, hein? Não deve ficar longe dos arqueiros não, velho Mas agora esse cara vai tomar Não deve ficar longe dos arqueiros não 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 Tem um ainda, não dá zoom não Não deve ficar longe dos arqueiros não Agora sim! Eu pedi mais para o fundo. As armadilhas parecem só duras durante o combate, mas elas somam. Que seria um saco Cobernação de armadura usando Mordred Você pensaria que essa é a minha aventura mais estranha Mas uma vez na Britânia, eu resolvi um leão de um dragão E ele se tornou meu companheiro lojal por muitos anos Imagina isso Então tá bom né? História de pescador mas... Tá pro tamanho do esqueleto mano O que é essa coisa? Esse é o servante de Godfrey Cuidado! Ele pode summon lightning O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele cura também Ainda bem que não é insta né? Tem no trono Olha né Uma diferença Deja Tem no trono Do que é isso? Tem no trono Tem no trono Cuidado Tem no trono Queira Easy peasy lemon squeezy Só segurando o gargalinho aqui Vou marcar o fujão ali para ficar fraquinho O cara conseguiu sumir ferradamente do radar Só porque eu dei fraqueza nele O Senhor guia minha mão Eu estou pronto O Senhor guia minha mão O Senhor guia minha mão O Senhor guia minha mão O Senhor guia minha à l?... Boa... Quero ver para onde vai correr agora Vou pôr um teco no backwiller Vou pôr um teco no backwiller Vou pôr um teco no backwiller Tem muito osso de gigante aqui Eu sei, eu sei Se esse é o meu sonho O que com esses animais caros? Confira-me Você não quer saber E corre-se Só em caso Eu só tenho esse caminho aqui agora Aqui não é bem o caminho Vou voltar aqui e descer Vou voltar aqui Restaura a armadura É hora de acordar, rapazes Poderia até voltar tudo ali também Para pegar outro bônus Para a vida Não seria tão ruim Estranho Estranho Eu não me lembro desse homem Quem é o Merling? Cuidado, você vai escrair essas ferramentas E não queremos isso, não é? Você é real ou uma ilusão Você é real ou uma ilusão desse sonho? O que se eu te dizer que eu sou de ambos? Você deve ser de verdade Nesse caso você certamente tem algum conhecimento sobre esse lugar Deixa eu te dizer isso Quando os deuses da antiga fécuária Estavam frequentemente encontrando refúgio aqui em Avalon Seu estrelas estrelas Suas estrelas 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 com poder E daí? É um dos roteiros favoritos deles? Essa força Estava sendo a terra sagrada Da doutora de sonhos Ela é longa Mas o seu eco É ainda aqui De alguma forma A Srae Ivaim foi encontrada O eco Mas ela precisava de um sonho Para se tornar mais forte E daí? E veio uma noite E o seu eco Se tornou uma realidade Que o o oque O que o oque Ele não pode matar Seu pecado Seu pecado Você era o que Precisa o oque O que você está esperando? Você tem um eco Para matar E eu preciso Urgente Para falar Essas pedras Deixou É o Medivho do Warcraft Vamos parar aqui? Vamos parar aqui? Curar vitalidade Sir Hector Eu acho A vitalidade é a vergem E eu vou voltar ali Para pegar aquele negócio Vai rapidinho E aí vira aqui Desce pra cá E aí vira pra cá Nossa, a volta é muito maior do que eu imaginei Não vou voltar do começo nem ferrando Apertou um tesouro lá que eu não peguei Ah, vou ter que voltar Complicado, viu? Primeiramente esse bagulho aqui Que eu acho que é pra restaurar Armadura Tá todo mundo full de armadura Aí desce pra cá Pra cá Dá pra ir reto aqui? Dá pra ir reto E aqui na frente tem um tesouro Tá bom, pelo menos a armadura azul Valeu a pena, velho E pra chegar nessa fogueira aqui agora Chegando Agora eu tenho que subir tudo de novo Agora eu tenho que subir tudo de novo A gente acha que meus gatos deixaram uma lembrancinha no chão aqui Vai aplicar mais essa missão aqui Eu vou fazer uma pausa só pra esquentar a janta ali Aí eu já vejo isso Aqui eles fazem uma caixinha de areia Mas às vezes não dá tempo de eles chegar É o que eu gosto de acreditar, pelo menos É isso, Sr. Godfrey Meu nemesis Eu tento derrotá-lo de poucos vezes Com nenhum sucesso Você é bom, knight Sua estupidez é realmente maravilhosa Por que será que eu não consegui derrotar, né? O cara usa uma besta contra o cara com uma full play, tipo Tem algum totem aqui também, certeza Embora eu não estou vendo nada Embora eu não estou vendo nada Um bicho tem vida, viu? Seu permissão? Faça sua mente Então, se tivesse uma fireball aqui resolvi tudo Seu permissão É uma mente tranquila Vou pegar o arqueiro ele atacando, mais perigoso Terceira Por quê? Deixe-se O 참 Orca Escríbete Que é Escríbete Eu servei o Lorde Aos pouquinhos a gente chega na vida dele Tomou o Lee Faqueza dele Deixe-me cortá-lo de tamanho Eu estou escondendo Pegando fogo Lechinha Lechinha Acho que nesse turn ele morre Só para ele não sair correndo Ele está batendo um arqueiro Defende-se E pimba Que aventura Obrigada por me ajudar Normalmente é tudo sobre mim, eu tenho medo Deve ter aprendido algo sobre entrar a toda na batalha Definitivamente Eu aprendi que às vezes é mais inteligente Tragar outros com você Você não tem esperança Talvez eu veja você de novo Eu acho Calma aí Eu te dori aqui Acessório azul brabo É isso E aí Uranus Agora vou fazer uma pausa Parece que está meia janta ali Viu gente Eita Eu ganhei Duas conquistas Muito bom, muito bom Feira em Camelot Feira em Camelot Lady Dindrain sempre foi uma figura querida por todos Desde os cidadãos comuns até os nobres Um raro exemplo entre meus cavaleiros Pedir meu apoio para realizar uma feira em Camelot foi uma excelente ideia Porém almas desconfiadas talvez julguem que tal grau de popularidade Deva ser reservada apenas ao rei Apoiar a feira Ajeitar a ideia Apoiar a feira com um torneio real Ah Apoia ainda Carga de escudo é massa hein Postura defensiva Agora eu ganhei mais 5 armadoura por 1 turno Pode ser ult Ganhei 10% de dano de arma acumulativo por 2 turnos após cada bate No início de cada encontro concede mais 6 armadoura que só proteja o herói do primeiro ataque Interessante Dano de arma da projeção de força aumenta 20% contra unidades fraguejadas Quero mais quebra de armadura Ah Esse aqui que causa a possibilidade de um Esse aqui que causa a possibilidade de um Esse aqui tá bem leal Leal, leal Só esse aqui que não tá muito leal comigo Mas a gente resolve com esse amuletinho aqui Mais um pé de movimento quando ele lesa Mais dois de dano contra unidades lesas Quem que pode equipar essa caveira ali? Pera aí, você pode equipar o trevo Mais 3 pé de movimento no primeiro turno de cada encontro Você pode equipar a caveira Você pode equipar a caveira Certo Mais um de dano para ataques de vigilância Mais um de dano para ataques de vigilância Como tá o painel? Que painel é? Essa doia misteriosa é um lugar isolado Mas importante e dedicado às artes místicas da magia Ao recorrer às energias arcanas de Avalon Você pode obter o conhecimento proibido de itens mágicos E comprar itens novos com artífice Tem constrói também Você pode sacrificar relíquias que sejam inúteis Para ganhar poeira de relíquia E comprar novas relíquias únicas com a poeira obtida Calma aí que eu não sei se Só tem coisa inútil aqui não Calma aí Esse suspiro de ponto tá estranho Tá Agora vem aqui na torre encantada Então você tem meio pico aqui tá É Não tem nenhum amarelo pra fazer isso Então já não serviria Então vamos vender as coisas para o mercador Beleza, salvar aqui agora Cadê minha mússolã moral? Queria dar uma olhadinha né Não encheu nada na verdade Vai demorar bastante pra liberar a Morgan ainda Caramba 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 Caramba